Olá galera do youtube seja bem-vindos para mais um vídeo do canal hoje vou mostrar hoje hoje eu vou jogar jurassic world primeiramente o ganho dinossauro 12 pés por um tesauro aqui primeiro pés por um tesauro foi descoberto no Rio de Alperi em 1900 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O esterossauro... Você sabe o que é o esterossauro? Como é que é o esterossauro? O esterossauro tem uma luz, meu deus! O esterossauro número 2, O esterossauro número 3, O esterossauro número 4. E o híbrido dele O esterossauro é o esterossauro. O ester's com muita carne! O ester will be soany! Preciso de muita carne! Preciso de muito forte! Soapte! Vou vir aqui segundo estergo... Olha só! Ah, eu não consegui mesmo Eu não consegui Eu não consegui Que lindo Deu bug? Ou não? Eu tava pegando bug Sério? Ah Fiquei Assim O híbrido O híbrido dele É o 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